Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Polly Fujiwara e hoje nós vamos fazer uma maquiagem para o dia dos namorados. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês curtirem, compartilharem e se inscrever no canal. Se inscrever no canal é grátis e me ajuda bastante. E se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, alguma dúvida, é só comentar que eu respondo vocês. Antes de trazer essa maquiagem para vocês, eu fiz uma pesquisa para saber o que seria melhor para o dia dos namorados. E aí eu vi que as pessoas gostam muito desse clima romântico, de rosa, dessas tonalidades assim mais puxadas para o vermelho. Mesmo porque está na moda essas cores mais quentes. Eu pensei em trazer uma maquiagem marrom, com tons marrons, mas é uma coisa que a gente usa muito no dia a dia. Então eu quis fazer uma coisa bem diferentona e bem forte e trouxe essa maquiagem bem rosinha, bem romântica, para a gente fazer juntas para esse dia dos namorados. Então eu vou começar com esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho de esfumar. Eu considero ele, como ele é um pincelzinho gordinho, também um pincel de aplicar sombra, tá? Eu gosto sempre de começar com ele, esse aqui é o M905, porque eu já deposito a sombra e começo o esfumado com ele. E eu vou começar com essa cor aqui, que eu considero um marrom aberto, mas algumas pessoas podem considerar essa cor um laranja, tá? Eu sempre gosto de fazer uma marcação no côncavo. O meu olho, ele tem a pálpebra gordinha, não tem muito espaço, então assim eu consigo dar dimensão na maquiagem, tá? Então eu venho aplicando aqui essa cor laranja no começo. E vou puxando ela com menos intensidade aqui no comecinho do olho, tá? Eu quero marcar mais esse fundo e aonde o pincelzinho afunda aqui, ó. Agora eu vou usar um tom de vermelho bem aberto. Eu vou usar esse vermelho aberto aqui, ó. Ele é um vermelho bem pigmentado e eu vou bem devagar com ele. Eu vou usar o próprio pincel, que ele tá com um pouquinho, um restinho de marrom, mas não tem problema, tá? Porque o vermelho, ele é mais pigmentado, então ele vai sobressair com certeza dessa cor. Então eu vou usar bem de levinho, um nadinha aqui também, ó. No cantinho, né? E vamos arrastando para a pálpebra. E subindo um pouco em cima desse marronzinho aberto. E eu vou puxar ele um pouquinho aqui nessa pálpebra móvel, tá? Mas não muito aqui no cantinho, mas da metade do olho pra cá. Agora eu vou usar essa cor que é, pra mim, é cor de rosa. É uma cor de rosa quente, é quase um vinho, mas eu acho que ele ainda tem um fundo bem rosado, tá? E eu vou começar aplicando aqui, né, no cantinho, no côncavo, subindo um pouquinho. Agora eu vou mudar de pincel. Agora eu vou usar esse pincel aqui, esse meu é o número 15 da Vult. Mas você pode usar qualquer pincel que seja desse tipo fofinho. E aí eu vou usar uma sombra, que ela é um cor de rosa mais forte. Que seria essa daqui. Que é um cor de rosa chicletes. E aí eu vou passar, vou pegar bem pouquinho no pincel dessa sombra. E vou concentrar aqui no fundinho também. E vou fazer um movimento de bolinha pra espalhar tudo isso. Aqui, ó, bem no final da pálpebra móvel. Por todo esse côncavo eu vou aqui, tá? Esse cor de rosa chiclete, ele dá uma avivada um pouco aqui na pálpebra. Vocês estão vendo? Porque aqui tá bem mais viva do que esse. Bom, feito isso, agora nós vamos pegar um corretivo ou um clown branco. Eu vou fazer com um corretivo, que eu acho que um clown branco vai ficar muito marcado. E vamos passar aqui nesse comecinho pra gente fazer um semi-cut. Eu gosto de aplicar o corretivo no comecinho do canto do olho da seguinte forma. Eu pego um pouquinho do corretivo, coloco no dorso da mão ou na plaquinha, né? E aí eu venho com um pincelzinho. Esse aqui é o... Eu acho que é W105, tá? Que é um pincelzinho assim, ó. Fininho, assim, ó. Tipo linguinha de gato. Eu falo se todos são meio linguinha de gato. Enfim, eu gosto de usar esse pincelzinho assim, ó. Mais fininho. Eu venho pegando o produto aqui no dorso da mão. Aos pouquinhos. Espalhando um pouquinho. E venho aqui no cantinho. Foi pouco. Agora foi muito. Eu não gosto do cut marcado. Mas, se você quer fazer um cut marcado, você pode usar um pincel chanfrado. É... Deixa eu ver aqui, ó. Você pode usar um pincel assim, ó. Chanfradinho. Que aí, com ele, você vai marcando, né, bem. E esse aqui, esse aqui eu venho, né, aos pouquinhos. E conforme eu vou passando aqui, eu já vou meio que esfumando. Porque eu não gosto do cut marcado, tá? Pronto. E agora ficou, né, bem clarinho aqui a entradinha do olho. Eu vou, ainda, clarear mais um pouquinho aqui, ó. Pronto. Agora esse cantinho tá bem clarinho. E eu vou aplicar uma sombra com um pouquinho de brilho em cima, nessa parte que tá mais clarinha. Pra aplicar o brilho, eu uso a mesma técnica. Eu vou pôr aqui no dorso da mão. E vou vir com aquele mesmo pincelzinho que eu passei o corretivo. Eu vou pegando aos pouquinhos e aplicando aqui. E eu vou usar um pouquinho desse brilho aqui embaixo também, ó. Bem na entradinha. No cantinho da lágrima, tá? Agora eu vou pegar um pincelzinho menor. Esse aqui é o número 13 da Vult também. Ele é um pincelzinho lápis, só que ele é bem fofinho. Pra fazer aqui embaixo. Pra fazer a parte de baixo, eu vou usar primeiro aquele marrom com fundo alaranjado. Que eu falo pra vocês que é marrom, mas tem gente que fala que é laranja. E vou fazer até aqui, ó. O meio do olho. E agora eu vou vir com o segundo rosa. Ó, eu vim primeiro com esse tom, agora eu vou vir com esse aqui. Ó, sujei meu rosto de preto. Agora eu vou vir com o lápis claro na linha da água. Agora eu vou pegar um pincelzinho chanfradinho assim. E vou usar uma sombra clara embaixo da sobrancelha. Agora eu vou pegar esse pincel fofão aqui, que a gente usou pro rosa. Vou dar uma limpadinha nele e vou fazer a transição do branquinho pro rosa. Agora eu vou pro delineador. Bom, eu já fiz o delineado e passei rímel. Eu não filmei isso porque senão o vídeo fica muito longo. Mas se vocês querem saber como eu faço o delineado, eu tenho um vídeo aqui no canal que é específico falando sobre o delineado de gatinho e rímel, né? Uma coisa que todo mundo sabe fazer. Se você não sabe, eu também tenho maquiagem passo a passo no vídeo, no canal. Então no canal também tem explicando passo a passo. E aí ficou algumas pintinhas. Por quê? Quando eu passo o rímel, como meu cílio é muito longo, ele acaba sujando. Deixa isso daí. Agora eu vou fazer a pele e já volto a conversar com vocês. Lembrando só uma coisinha. Antes de começar a maquiagem, eu sempre lavo o meu rosto, uso um tônico facial, um hidratante. Principalmente agora no inverno, gente. É muito importante hidratar bem a pele porque dá outro efeito na maquiagem, né? E aí eu já comecei essa maquiagem com a minha pálpebra preparada. Eu passo um corretivo na pálpebra e com a minha sobrancelha pronta, tá? Então agora eu vou fazer a minha pele e já volto. Voltei, agora estou com a pele pronta. Já passei até iluminador, batom, tudo. Eu ia dar uma dica pra gente usar um lip tint, que é uma coisa mais romântica, mais bonitinha. Mas, por conta do inverno, a minha boca está muito ressecada, cheia de pelinha. Eu achei melhor usar esse batom, que é um batom mate rosado. E ele fica mais bonito a boca. A minha boca fica com muita pelinha aqui assim, ó. Só nessa parte, fica horrível. Agora, gente, a única coisa que ficou foi essas sujeirinhas aqui, ó. De rímel, que eu vou... Eu sempre tiro com vocês, pra vocês verem que não tem muito segredo. Você vai só colocando e girando o cotonete em cima, da onde ficou as pintinhas. E aí, com aquele pincelzinho sujinho, você vem arrumando os buraquinhos aqui, ó. É sempre quando faz sujeira um rímel, faça dessa forma, que é uma forma de vocês limparem sem borrar mais, sem estragar mais. Embaixo não sujou. Então é isso. Bom, pessoas. Então foi essa a maquiagem para o dia dos namorados. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem ficou até agora. Até a próxima e beijo!